Pessoal, vamos chegar aqui no nosso dumpster de sempre, para ver o que tem. Será que tem alguma coisa? Estou achando que tem. Gente, eu estou chamando o Anthony, ele não me escuta. Eu acho que tem alguma coisa por aqui. Gente, aqui tem alguma coisa, tem sim. Aí tem um quadro aí dentro. Bota aqui no chão para ver se tem mesmo. Se não estiver quebrado, não vou levar. Não está quebrado, está novinho, Anthony. Está novinho esse aqui. Está novinho, 12 dólares. Vamos levar. Tem mais, tem mais. Pegue ligeiro para nós ir embora. Está cheio aí, Anthony. Tem outro? Esse vamos tirar só o quadro. Tem um vidro só quebrado ali. Esse aqui dá para comprar o porta-retrato e trocar. Vai levar com a caixinha? Vou deixar um. Tá. Tem mais aí. Quero ver nós levar tudo assim para o carro. Muita coisa. Ui, aí tem... Caixa cheia ali. Ai, é um relógio, Anthony. É um relógio. Depois lá em casa a gente vê. Uma caixa cheia de coisa. Olha só. Cheia, cheia, cheia. Cheia. Só tira isso daqui que é vidro. Olha, põe para lá. Olha quanta coisa. Vai levar no carro? Exatamente. O Anthony foi levar lá no carro aquela caixa. Mas tem mais coisa ali, gente. Olha ali. Ah, ali é a mesma mala de ontem, mas ali, está vendo? Tem uma decoração. Deixa eu ver aqui nessa. Nessa aqui não tem nada. Olha aqui, tem uma vela, pessoal. Olha isso aqui, gente. Uma vela inteirinha. Só o vidro, né? Que está quebrado. Mas é muito cheirosa essa vela. Eu não vou levar porque eu já tenho muita vela. Essa é a mala que a gente viu ontem. Eu vou lá do outro lado, olha. Gente, aqui tem mais um quadro. Olha aqui só. Olha aqui outro quadro. Do outro lado tem mais quadro, Anthony. Pegue lá do outro lado. Ali tem mais, olha, naquelas caixas. Essa caixa aí tem... Está cheinha de quadro, olha. Olha aqui, tem uma decoração aqui, olha. Ali, Anthony, é uma decoração. Aqui, olha. Esse negócio aqui. Esse. Tem mais coisa aí, Anthony. Está cheio. Olha. Lá no cantinho embaixo, para mim, que eu tinha visto mais coisa antes. Espera aí, deixa eu ver aqui. Esse negócio de vidro, vamos colocar ali para trás, que esse aqui está quebrado. Deixa eu juntar esse papel aqui. Já acabou? Gente, vocês viram quanta coisa nós encontramos ali? Lá em casa eu vou mostrar tudinho para vocês. Eu pego rapidinho aqui, porque eu tenho medo que vem alguém dar uma bronca. Né? Nunca se sabe, né? Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E como vocês viram aí, nós encontramos muitas coisas na caixa. E eu sei que vocês ficaram curiosos para ver o que que era. Então, eu vou mostrar tudinho o que temos aqui para vocês. Olha só. Vou começar com esse arranjo, gente. Esse arranjo de flores, ó. Está num vazinho de vidro. Bem bonito. Olha, não está quebrado. Está inteiro. Muito lindo. Achei muito fofo. Muito fofo. E olha só, gente. Quantos babadores de criança, olha, de tecido. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, gente. Sete babadores. Olha, o Perfeito Cavaleiro. Esse outro aqui. Cada um tem uma frase diferente. Esse daqui é de gravatinha, gente. Muito fofo. Esse de bigodinho. Oh, hello, ladies. Muito lindo. Amei esse. Esse aqui listradinho. Oh, você pode lidar com isso. Esse daqui, olha. Você pode lidar com isso. Muito fofo. E esse outro é de ondinhas. Todos novinhos, gente. Novinho, novinho. Amei. Achei lindo. Aí, lá, encontramos também essa escultura, gente. Simplesmente um pedaço de pau. Olha, um pedaço de madeira. Com uns copinhos de vidro colado aqui pra colocar vela, ó. E esse pedaço de madeira custa R$19,99. Na verdade, ele custava R$30,00. E depois R$19,00. Tá quebrado um dos copinhos. Mas eu encontrei um copinho que eu tinha ali, ó. E é só colar e tá consertado. Que vocês estão vendo? Que lindo. Bem fofo isso daqui, né? Bem rústico. Bem legal. Aí também, olha. Esse... Essa palavra aqui era pra ser best mom. Só que faltou o O. Tá quebrado. Então, infelizmente, isso daqui não vai dar pra usar. Então, vai pro lixo. Esse daqui, ó. É best papa. Melhor papai. Esse daqui dá pra colar. Se quiser, ó. Gente, é de madeira. Bem rústico também. R$7,99. Custava isso daqui. E olha. Mais um vasinho. Só que esse daqui tem um problema. Ele tá quebrado aqui atrás. A não ser que use ele escondido. Virado essa parte pra trás na parede. Ou tire essa parte que tá aqui. E encontre outro vasinho pra ele. Não sei o que eu farei com isso daqui. Talvez a gente conserte. E que mais? Também tinha shampoo. E sabonete líquido pra tomar banho. Gente, tá cheio isso daqui. Cheio, cheio, cheio. Eu limpei bem. Passei álcool. Tem um litro de sabão de tomar banho. E um litro de condicionador. Muito, né? É muita coisa. O condicionador é fedido. Não gostei. Mas o sabonete é bem cheiroso. Eu vou guardar pra gente lavar a mão. Ou dar banho na Bel. Né? E uma coisa que eu achei muito bonito. Achamos isso daqui, ó. R$14,99. É o valor disso. Colarzinhos, ó. Em formato de conchinhas. E também veio o brinco. Igualzinho. Tá vendo? Acho que eu vou usar esse aqui. Lindo, né? Vou colocar bem de pertinho pra vocês verem. Gostaram? Adesivo. Isso é uma cartelinha de adesivo. Pra criançada, né? Brincar. Um molde de silicone. Eu acho que é pra fazer sabonete ou vela. Um moldezinho, olha. Isso é uma nuvenzinha. E arco-íris. Um papelzinho. Como que fala isso daqui? Pra você anotar coisas pra fazer. E depois tem o quadradinho pra você marcar o xizinho. Se você já fez. Fazer um checklist. Olha. Bem legal, né? E uma fita crepe. Pessoal, e olha só. Um adesivo. Fita adesiva, gente. Colorida. Tipo raven. Cor de arco-íris. Brilhante. Arco-íris não. Como é que fala? Unicórnio. Bem coloridinha. Bem bonita essa fita adesiva. Um porta-retrato. Olha. De florzinha. Bem bonitinho. R$2,99 esse porta-retrato. E dois lápis, olha. Dois lápis bem bonitos. Um dourado e um florido. Com borrachinha. No pacote. Também. Ah, deixa eu mostrar aqui o relógio, gente. Que ele está funcionando. Que eu coloquei pilha. Pra depois no final do vídeo eu mostro a hora que ele tá funcionando, ó. Olha o tamanho desse relógio. Bonito? Eu tô escutando aqui o ponteirinho dele. Tic, tic. Fazendo barulhinho. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês verem que hora vai ser quando a gente terminar o vídeo, tá? Bem grande esse relógio. Aqui do lado ele tem um detalhe em espelho, espelhado. E vou mostrar aqui, isso que tá aqui já, os quadros, ó. Deixa eu virar. Olha que lindo, gente, esse daqui. Não tem nenhum vidro quebrado. Nem um. Olha, a gente encontrou no pacote. Custava R$12,99. Pra você colocar vários tamanhos de foto. Lindo, né? Com certeza eu vou usar esse daqui. Não tem problema nenhum em usar coisas do lixo, gente. Olha que lindo. Afinal, tá novinho? Coisa nova da loja de graça, né? Eu achei muito lindo. Aqui tem outro. Quero pegar com cuidado que eu tenho medo de quebrar. Olha, esse daqui também é pra colocar fotos. Só que esse aqui, olha, o vidro, ó. Não tá quebrado, mas ele tá escorregando. Eu acho que depois tem que colar ele atrás, ó. Ó, tá todos os vidros. Todos. Só que ele fica escorregando. Bonito, né? Rosinha. Eu vou ver se a Ágata quer esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra ela. Você quer, Ágata? Quero. Olha. A Ágata quis. Então, vamos ver se ela vai colocar lá no quarto dela. Achei bem lindo esse daqui. Tem mais um. Peraí, deixa eu mostrar. Esse daqui eu acho que é pra quarto de criança, ó. Assim. Esse é pra você colocar fotinhos, olha. De um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco. Até um ano. Achei bem lindo esse daqui. Amei, gente. Esse eu não tinha visto ainda, porque tava nas caixas. Aí o Antony tirou e organizou e não me mostra. Agora ele já tomou conta das coisas. Ele já chega e já organiza pra mim. Aí aqui, olha, um jogo de taças. Vamos ver se tá aqui dentro, que confesso, gente. Não é mentira. Eu não sei. Porque, como eu disse, temos alguém que ajuda. Olha, falta uma. Uma taça só falta, olha. Que linda. Eram pra ser quatro taças. Tem três aqui. Bem linda. Pra tomar vinho. Olha. Lindo, né? Vamos ver se tinha preço. Custava cinco dólares. Quatro tacinhas, cinco dólares. E aqui tem mais coisa. Olha só. É... Coisas pra colorir, gente. Vem adesivo. Vem um kit, ó. É... Vem adesivos. Vem aquarela pra pintar. Canetinha. Canetinha menor. Um caderninho de colorir, provavelmente. E... Caderninhos de anotação, ó. Que fofo. E, provavelmente, tinha mais coisa aqui. Com certeza tinha mais. Mas ficou uma parte aqui, ó. Que legal. Preciso encontrar uma menininha pra dar isso daqui. Ou um menininho. Tanto faz. Mais quadros. Mais molduras. Olha. Esse daqui... É pra colocar no banheiro, gente, ó. Do lado da banheira. Pra você decorar o seu banheiro. O corredor do banheiro, olha. Que bonito é esse. Vamos ver o próximo. Ah, o próximo também, ó. É pra colocar no banheiro. Olha. O que acontece no banheiro, fica no banheiro. Batroom é banheiro, né? Gente, olha só. Esse quadro bem bacana. Olha. O que acontece no banheiro, fica no banheiro, tá? Então, vocês fazem lá no banheiro, vocês não saem contando pro povo. Quadrinho pra decorar o banheiro. Olha. Esse daqui... Ah, esse daqui tá sem o vidro, gente. Os outros sem o vidro, ó. Não selfie no banheiro. Não é pra você tirar selfie no banheiro. Proibido selfies. E olha, essa daqui, gente. Também tá com o vidro quebrado, mas eu acho que não tem importância. Ou a gente pode encontrar um vidro. Também é pra colocar lá no banheiro ou no corredor do banheiro. Essa daqui tá dizendo, lave todas as suas preocupações. Tradução by Agatha e Karol. Já acabou. Você já mostrei tudo? Gente, eu mostrei tudo. Bom, gente. Eu já mostrei tudo. Pensei que tinha mais ainda pra mostrar. E olha só. O relógio cinza tá funcionando. Porque ele andou, né? Então, vou deixar ele. Bom, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dos achados de hoje. Cada dumpster que a gente faz é uma novidade. Cada dumpster é uma coisa nova. Eu me divirto muito. Espero muito que vocês também aí do outro lado se divirtam. E passem aí um tempinho de distração com a gente. Então, se você gostou, não deixe de avaliar o vídeo. E de me seguir nas redes sociais. No Instagram, Adeline Camargo Oficial. Também lá no meu Facebook. Página Adeline Camargo Oficial. Não deixe de curtir lá também. E também não deixe de seguir a Agatha lá no canal dela. Agatha Camargo. O link do canal da Agatha vai estar aqui embaixo na descrição. Muito obrigada pelo carinho e apoio de sempre. E nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau!